Eu saí de sarongue Quase que morri de insolação Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu Continuem me exerbindo Me desmiguindo no passo do tambor Trem atrasou quando eu fui pra Meritim Mas boca de si Eu saí de sarongue Mas que calor, mas que calor, mas que calor Cantei no monte de São Januário Alá, 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 alá Até dança de índio Aue, 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 aue Encontraram meu moreno por aí Paz, a meu bisécto, boca de si Encontraram meu moreno por aí Paz, a meu bisécto, boca de si Quase que morri de insolação Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu Continuem me exerbindo Me desmiguindo no passo do tambor Trem atrasou quando eu fui pra Meritim Mas boca de si Trem atrasou quando eu fui pra Meritim 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 Faz boca de si Trem atrasou quando eu fui pra Meritim Muito, muito obrigada, gente Muito obrigada pela presença de todos Obrigada Muito obrigada 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 Obrigada